E pra completar o trio, esse pedação de mau caminho, e eu digo isso, mas baseado na história dele mesmo, Murilo Rosa. Agora, você vê, às vezes é melhor esquecer o carro do que bater de frente com o carro de Murilo. É. Não, na verdade é o seguinte, eu tenho um problema com essas pegadinhas. Murilo gosta da pegadinha. É, pegadinha é uma coisa legal, mas assim, a gente tem que combinar, né? Vai até onde a pegadinha tem. Qual o limite da pegadinha, né? Então, eu tenho um problema com pegadinha desde criança. E esse problema, eu acho que não passou. Porque, assim, se o cara faz uma pegadinha e depois não desmente que é uma pegadinha, você convive com aquele trem durante muito tempo, né? Então pode ser um problema pra você. São tantas pegadinhas, mas... Mas você é jovem. Quando eu era menino, menino, moleque... Não, eu tinha 18 anos já. Não é menino. É, 18 anos. E a gente estava em Cabo Frio, eu tinha um apartamento em Cabo Frio, né? O meu pai tinha um apartamento. E a gente sempre passava, eu morava em Brasília, a gente passava férias em Cabo Frio. Eu tinha uma turma da pesada em Cabo Frio. E essa é uma turma super divertida, mas moleque, a gente fazia muita bagunça. Eu tinha um bugre, um bugrezinho vermelho. Maravilhoso. Então, eu com 18 anos, com um bugre vermelho em Cabo Frio, né? Andando, aquela coisa, me sentia, né? O cara, né? Cabelo ao vento, gente jovem reunida. Tipo isso. Então, aí, assim, um desses dias, no meio das férias, eu passo lá pra pegar o Marcelo, normal, assim, pra gente sair pra noite, né? Pro meu azar, eu parei o carro numa posição, assim, não muito estratégica. Eu parei embaixo da janela dele, assim, no terceiro andar. Parei o carro, assoviei. Marcelo, desce! E aí, o Marcelo apareceu com a cabeça, claro. Olhou, tipo, viu a reta, né? Porra, pediu. Pediu. Tal qual um pombo, olhando uma estátua. Todo bonitinho, já pra, né? Tipo, sair pra noite, aquela coisa toda. O cara chega com um balde d'água e... Típico, clássico. Jogou, entrou, aquela coisa toda. Molhei, tomei aquele banho, falei, filha da mãe, beleza? E aí, nessa hora que você que tá acostumado a fazer, pegar de receber, fica bravo ou acha... Pô, ele teve uma sacada boa. Esse aí foi legal. Esse aí foi bacana. Não, isso foi divertido, porque foi só um banho de água. Foi legal, tudo bem, foi ótimo. Aí eu falei, bom, o que eu faço? Agora tá na tua mão. Tá bom. Aí eu saí do carro e olhei o carro dele, que tava ali perto, me olhando, né? O carro tava me olhando e olhei o carro, fui lá e esvaziai o pneu. Um pneu, beleza. Esvaziai o pneu, ok. Falei, jogou uma aguinha, esvaziai o pneu, tá legal. Fui embora sozinho. Então, ele não foi comigo. Fui embora, vazei. Aí cheguei na noite, tava lá com os outros amigos. Elas por elas. Elas por elas, foi. Tava ótimo, né? Tô lá na noite com os amigos, não sei o quê, menino, solteiro. Aí conheci uma menina. Conheci uma menina, aquele papo legal, bacana. E vamos andar de bugre depois, né? Vamos pra ser de bugre. Aí, beleza. Então, fomos caminhando, aquela coisa, papo legal. Aí chegamos no bugre, assim, quando eu olho pro bugre, os dois pneus traseiros, que era aquele pneu de trator, né? Os dois arriados. Os dois vazios. Os dois. Não era um. Era dois. Começou aí longe de bater. Aí não tinha um step só, né? Exatamente. Aí não tem como. Porque se é um, você dá um jeito de encher um pneu, se tira, se vira e segue em frente. Dois. Não, passou dessa linha mesmo. Passou. Aí eu falei, pô, agora foi pesado. Aí uma galera parou, me ajudou. A menina ficou um tempinho, foi simpática, mas depois pegou a carona com a amiga e foi embora, ou seja. Claro, lógico. Ferrou meia-noite. E aí... É... Ok. E a minha cabeça já trabalhando, tipo, na vingança, né? Chegando a cavalo bravo, né? Então... Você teve um prejuízo físico do dinheiro e emocional da moça que perdeu. Exatamente. E aí é chato. Aí mexeu com um negócio delicado. Sim. Com sentimento. É. Mexeu com sentimento. Sentimento de muitas regiões do corpo. E é o sentimento de verão. É um sentimento de verão, né? É. É. Em janeiro. E um sentimento jovem, um sentimento rígido, um sentimento... Cheio de textos agora. Então, beleza. Aí acabou aquela história toda, um amigo meu estava de moto, eu falei, me dá uma carona? Beleza. Aí parei no posto, falei, você tem um litro de graxa? Tem. Peguei um litro de graxa, peguei uma outra, um outro negócio, um balde, e fui até a praia e enchi de areia. Beleza. Então, era um litro de graxa e um balde de areia. Levando assim, meio que na moto. Passei pelo prédio do Marcelo. Beleza. Eu não sei de que jeito que eu fiz, eu convenci o porteiro que eu podia entrar. Você entrou num prédio X? Entrei num prédio, um prédio residencial. Como é que você convence com um litro de graxa? Com graxa? Eu não sei. E aí você falou, se você não deixar entrar, é com isso que eu vou te penetrar. Eu acho que é aquele carisma inocente juvenil. Sei. Entendeu? Aquela coisa inocente, o cara que não vai fazer nada. Ele não acreditou que fosse pra tanto. É. Então, eu consegui entrar, foi um papo legal com o cara, não sei, eu não me lembro do que eu falei pro cara, mas entrei. E aí, de fato, era o carro do Marcelo. Olhei o carro ali, eu falei, nossa, beleza. Aí peguei a graxa, passei graxa em todos os vidros do carro, peguei a areia, passei... É ridículo, tá, gente? Menino de 18 anos, tá? Mas ainda não entendi. Aí coloquei a areia na graxa, em todos os vidros. E eu tinha feito já um bilhete, eu peguei um bilhete, escrevi e fiz, eu acho que eu pesei no bilhete. Porque eu botei... Ah, o problema foi o bilhete. Não foi o bilhete. Eu acho que eu pesei no bilhete porque eu botei ali uma mensagem, eu fiz uma referência a um filme, alguma coisa de Al Capone, não sei. Eu fiz alguma coisa ali que eu acho que devo ter exagerado. E botei no carro. Então, ou seja, o carro tava totalmente tapado de areia, de graxa, com areia em cima. Não dava pra ver o que tem dentro. Beleza. Fui embora. Tranquilo. Vazei. No dia seguinte, um problema gigantesco, porque a polícia apareceu, acharam que tinha um defunto dentro do carro. Virou um problema. Pelo que você tinha escrito no bilhete? Sim, porque o bilhete... Mas você escreveu o quê? Eu não me lembro do que era o bilhete. Meu Deus, mas se não fosse, tem um defunto dentro do carro? Mas era uma coisa... Tinha alguma coisa dúbia ali. Então, realmente, eu deixei no ar alguma coisa ali. Uma ameaça. Alguma coisa, exatamente. Aí a polícia chegou, aquele cuidado pra abrir o carro, achava que o Marcelo tava morto. Ela sabia que o carro era do Marcelo. Virou um problema, assim. E aí eu acordei tarde, né? Quando eu acordei, tava uma confusão. E o Marcelo, meu amigo, encontrei com ele, aquela confusão, e falou que, olha... Aí parou por ali, mas ele falou que ia enterrar, o próximo passo era ele enterrar o meu bugre na areia. E aí eu falei, o próximo passo é arrancar os pilares do seu prédio. Mas aí ele falou pra ele. Era o Murilo. Bom, eu tô com a sua mãe. E ela tá aqui amordaçada no encanto.